Música 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 E aí, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? 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 Então eu queria que eu pedi isso. Então eu queria a gente criar um grande fissão. Porque esse fato é importante, que eu havia incertizado. Eu vou fazer o momento da nida. Eu vou fazer a gente demorar com a sessão em paz. Porque eu não vou fazer uma senhora. E ela precisa de nossa senhora. Então eu vou fazer a senhora. Os nossos concisos têm mais com a sessão em paz. E o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? A gente tem que falar com a gente, que é um problema, e a gente tem que falar com a gente, e a gente tem que falar com um problema. É isso que o mundo está aberto. O momento que a gente tem que se acarar novos. O mundo é uma família, a sua família, a sua família, a sua família, e a sua família, a sua família, I am sofrante que eu não encontrei aqui porque as pessoas têm uma família. Nós ainda não somos mais assustadores. Muito obrigada. Não somos sofrantes. Quando nós não McCrôniabrá. Nós temos que o do mundo estárante porque nós não conseguimos ficar aqui. Nós não somos Sofrantes. Nós somos seres mais brancos com a família. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós somos sofrantes com a família. Vamos lá. Querido isso, eu falo. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Nós aceitamos, nos motivos, mais somos. A gente não está luta nessa vida. Nós sabemos que estamos havendo o nosso país. Porque isso era uma questão de uma grande ideia. Porque nós conseguimos. Eu sei que a gente tem um impacto o quê? Nós é que a genteahanou, usamos a sua necessidade do mundo do nosso país. Não podemos confiar o que é algo coisa... mas a gente não podemos pensar em algum lugar. Eu passo a passo, eu vou falar com a escrever, que eu quero dizer, O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? se você não diz o que você vive com Jesus, se você não imagina com esses homens. Tudo bem. Foi таким como crêbado, porque morreram em esta região. Eu não tinha uma pensada, eles são um homenagem de recargação. Nesse Biga Criança. Poder 사람들이 ter muitas mudanças de sua vida. E não acontece, vocês tem que vermelha até Deus. Os homens se não existem direito e deveria ser feito por conta do mesmo. O que é o que é o que é? De celFrank, o salarmamento público soube belgante. Solitão de matanários fábricos. Só que o colar lhe é o velho cachorro-e o Olio de 4 faz último nem superar em direção. Fazemos com suas cidades duras ruasfangletas. E isso é foco. Por sempre, isso já matou. Assim como eles vieramftocrarn06 e devem responder. Se膨ante dele no local de mais de um ponto em Londres, nos EUA nos mandaram mais, nos EUA. Eles estão me comprando, talvez fazem os seus soldados. Musa, Se você for, ele não está com o pessoal. Ele não está acontecendo. Nós estamos no Estado. Nós estamos entendendo. Nós estamos entendendo o que é isso. Os heróis devem ser o quê? Deus devem ter o qual a senha dos votos, por que você faça essa achada aoridade, quando a senhora quer dizer voce, a causa da senhora que faz isso. Quando a senhora achamos o retorno, é um simples alimento recorregado que ocorrega e não tiveram que escolher a senhora. A regressão devem ter que se casar. O que é o que é o que é? o que necessariamente o problema é que são erros da faixa, amém já que monstros das evasões de peça. Mas eu falo que é atualmente o que aconteceu com o que período com os chefes de sal, é que o que ele mora no mais. Mas pela primeira forma que o povo não mora, o que ele é um valor de todos os senhores, que o que o dia em que seja, o que eu falava a partir do que era uma delinha. Então, o tempo há, no tempo, O que é o que é o que é o que é o que é? 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 Então, vamos lá. A gente tem que se enfiar no poder. A gente tem que estar aqui no próximo. Enquanto o senhor vai falar, eu vou falar com a gente que a gente mora de direita. A gente não tem que ficar com eles, mas vai ficar com isso. E o senhor tem que ficar com isso, o que a gente ouve que a gente está fazendo O que é isso? O que é que é que o povo não está no Brasil, é que o povo não está no Brasil. o que faze a gente, não tem a vontade, não tem a vontade de se fazer, não tem a vontade de se fazer. A gente tem que fazer um passo por volta-lhe. A gente tem que fazer uma coisa, mas um pouco de uma chance de fazer. Ela tem que fazer isso. Como ele está fazendo isso? Você tem que fazer isso. Ela tem que fazer isso. Ficou da Fulcândia que os governos estão a fazer um governo. Mas não é assim que os governos que não têm. Porque os doutores estão sendo um governo de Fulcândia, um governo de Fulcândia e um governo de Fulcândia. Fulcândia a Fulcândia da Fulcândia. Eles estão sendo um governo para o governo e a sua sua gente. Mas o governo tem que estar acompanhando o que o vínculo do tempo a quem se tornou o vínculo. Mas o vínculo se tornou a ser vivendo. Usou o vínculo ao vínculo. Se ele quer um o vínculo que é isto, mas ele quer ser vivendo. A sociedade em cair o vínculo. Mas o vínculo é realmente que o vínculo O que é o que é o que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.